Sabe, eu chupo o dedo, gente, eu gosto de chupar dedo, porque o dedo é gostoso, o dedo é bom, vovó, o dedo é muito bom, vovó, esse dedinho, olha como é que eu chupo, olha como é que eu chupo o dedão, olha como é que o dedo é bom, o dedo é muito bom, vovó, eu chupo mesmo, minha avó, eu chupo mesmo, olha meu dedão chupando o dedo, tá gostoso.